E o Carnatal 2016 vai começar amanhã. Serão quatro dias de festa e mais de 15 mil pessoas devem passar todos os dias no entorno da Arena das Dunas. Para fazer essa festa acontecer, muita gente já está trabalhando. É assim desde 1991. Todos os anos, a galera se reúne por aqui para fazer uma das maiores micaretas do Brasil. E esse ano, para tornar isso possível, pelo menos 600 pessoas já estão trabalhando até a quinta-feira. Durante a realização do evento, 3 mil pessoas vão trabalhar aqui, nas mais diversas áreas, para tornar possível o Carnatal 2016. Além dos funcionários do evento, os policiais militares também vão atuar para garantir a segurança no entorno do local. Para isso, o efetivo será reforçado. O efetivo destinado ao evento, nós estamos contabilizando 250 policiais que farão policiamento aqui no entorno. Nada obstante a utilização de viaturas e de apoio das outras unidades que fazem um policiamento ordinário na cidade. A Polícia Civil deve instalar uma delegacia móvel na Prudente de Moraes para atender a ocorrências relacionadas ao evento. E a Polícia Rodoviária Federal vai atuar junto aos órgãos de policiamento estaduais para reforçar a fiscalização na BR-101. Nós, da Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, através do DETRAN, nós estaremos com várias barreiras da denominada Operação Lei Seca. Então, nós trabalharemos justamente para coibir esse condutor de veículos que está fazendo a ingestão de bebida alcoólica e conduzindo o veículo. Para fazer valer o trabalho de toda essa equipe, é importante saber curtir a festa com responsabilidade. Com a questão da condução ou a questão do uso do celular, a questão de guardar o dinheiro no local próprio, né? E a questão também de entrar em contato com a Polícia Militar, se conseguir ver, se verificar qualquer atitude suspeita, né? Qualquer pessoa suspeita pode entrar em contato conosco. Nós estaremos com o policiamento aqui todo montado, todo direcionado nas imediações, nas paradas de ônibus, justamente para suprir essa necessidade de segurança e que as pessoas possam brincar de uma forma mais tranquila.